Dona Antônia tem 82 anos. Passou a maior parte de sua vida como moradora da comunidade do Aço, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas ao recordar as condições do bairro que ajudou a fundar, as lembranças não são as melhores. Muito, muito, muito pobre. Eu quando entrei aqui não tinha água e nem tinha luz. Tinha uma mina. Tinha uma mina, a gente bebeu e dava roupa daquela mina. Os moradores da localidade do Vagão, no bairro de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro, finalmente vão ganhar uma casa própria. Depois de quase 60 anos, quando suas famílias foram trazidas para cá por causa de uma grande enchente. As casas fazem parte do programa Morar Carioca. No total, serão 704 unidades habitacionais divididas em 44 blocos. Mais de 4 mil pessoas devem ser beneficiadas com a casa própria. Neste domingo, com a presença do presidente Lula, 16 famílias receberam as chaves dos apartamentos do primeiro bloco. Com um tamanho médio de 50 metros quadrados, são compostos por sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço e varanda. Os investimentos na região foram de aproximadamente 243 milhões de reais, sendo 45 milhões financiados pelo governo federal. Eu encontrei, quando eu voltei em 2022, 87 mil casas que tinham sido começadas em 2011, 2012, 2013, 87 mil casas totalmente abandonadas. Então, nós começamos no ano passado a retomar todas as obras paralisadas. Só de escola, Eduardo, só de escola eram quase 6 mil obras paralisadas nesse país. 6 mil. Na saúde, quase que 3 mil obras paralisadas. Ou seja, esse país foi abandonado, porque governar não é mentir, governar não é falar, governar é fazer. E hoje, eu estou aqui por conta disso, porque esse moço, ele fala de bilhão, de bilhão, de bilhão, mas ele sabe que eu digo sempre, quem quiser dinheiro do governo federal, não faça discurso, apresenta projeto. Apresenta projeto. Porque se o projeto for bem apresentado e o projeto for uma coisa possível de ser feita, não tem por que um presidente da República deixar de passar dinheiro. É por isso que a gente passa dinheiro para a Prefeitura. É por isso que a gente ajuda a Prefeitura. Porque a gente sabe que cada real que chega aqui nessa cidade é aplicada em benefício do povo trabalhador dessa cidade, deste Estado. Obrigado. Obrigado.